Bom dia, sete no ano, hoje é uma sala de quinta, amanhã não teremos aula de feriado, mas já desejo a vocês um feriado de servente, continuem ainda, mantendo a quarentena, continuem cuidados de higiene pessoal, tá bom? E eu sei que em breve estaremos juntos, eu creio nisso, espero nisso, estou falando por isso, para que estejamos juntos, eu estou com saudade de vocês, das nossas aulas, eu estou com saudade, não sei se você não está, mas eu estou com saudade, tá? Reparem que ontem eu deixei aqui no quadro uma informaçãozinha, vou até repetir ela de novo aqui agora, sobre uma raiz e ela tem, a raiz ela tem nomes, eu fazia aqui uma ponta partida entre a raiz e o potência, para que você veja, e vou te mostrar hoje que existe uma forma matemática de vocês, sete no ano, acharem uma raiz, tá bom? Mas, preste atenção, tudo que eu passar aqui tem que ser você passar, copie um detalhe para eu escrever, não deixa que faltar nada, tá bom? Então, onde eu passo para vocês, uma situaçãozinha, como sobre uma raiz? Eu coloquei alguns nomes, radicando, Você viu que eu não tenho ontem, tá bom? Mas, se você quiser acompanhar de novo depois disso aqui, eu acho interessante. Aí, ela tem também o seguinte, como eu falo em raiz quadrada, aqui dentro tem um número 2, o índice é 2, Quando eu falo em raiz cúbica, é 3, olha, 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 esse aqui eu falei em subição, eu me falei o quê? A raiz, o índice, ele vai indicar que tipo de raiz, tá? Que tipo de raiz que eu vou estar trabalhando. Quando a raiz quadrada, eu sei que no índice é 2, quando é raiz cúbica, eu sei que o valor que eu tenho é 3, e assim vai, tá bom? E assim vai. Então, vamos continuar aqui. Mas, se eu falar em potência, ó, se eu falar em potência, você vai ter sempre uma base elevada a um tipo de raiz, silêncio. Pessoal, deixa eu falar junto com vocês. Já falei com vocês, estou escritando aqui, eu vou compartilhar a tela com vocês. Então, se preocupem em olhar, em ouvir o que eu estou falando, depois vai poder copiar na sua telinha. Fica tranquilo, tá bom? Então, tá aqui. Raiz e potência. Aonde eu quero chegar? Por exemplo, se eu perguntasse a vocês, qual é a raiz de 25? Lembra da tabernica dele? É 5. Porque 5 vezes 5 é 25. Né? Se eu perguntasse qual é a raiz de 100, é 10. Porque 10 vezes 10, é 100. Correto? Legal. Eu vou te mostrar uma família diferente aqui. Ó. Índice. E aqui tem expoente. Existe uma regrinha, uma propriedade. Uma propriedade do seguinte. Tem uma raiz. Só bem grande aqui, ó. Não deixa nem ver. Meio pra ficar interessante esse Guaracan. Sempre. que o índice for igual ao expoente, índice for igual ao expoente, eles serão olha aqui, ó. Bem também, ó. Cancelados. Quer dizer cancelar. É tirar. É suprimir. Cancelar quer dizer isso. Ah, professor, o que é isso? Olha pra cá. Continua aqui. Não perca a visão. Você vai ter que poder copiar. Imagina o seguinte. Que você não saiba. Você não saiba. Coyar raiz de 25. Vai ter muito exemplo ainda, tá bom, gente? Olha. Eu sei que ele. Eu sei que ele foi assim. Mas aí eu sei. É fácil. Sim, mas calma. Imagina que você não saiba fazer essa raiz. O que eu vou fazer ainda na matemática? O primeiro passo para mim decompor o radicando. Fazer o amor. Ó. Então, 5, 5, isso você sabe fazer, ficou 5 ao quadrado, ó, 52 vezes, aqui tá fácil, 52 vezes, então quero dizer aqui pra você, que raiz de 25 é a mesma coisa, olha bem, é a mesma coisa que a raiz de 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, ó, a mesma coisa, mas a gente volta pra verdade, quando eu falo em raiz quadrada, aqui tem um valor que não aparece, gente, o 2, vocês viram que não aparece, uma raiz quadrada, tem um 2 aqui, mas vai a verdade, sempre que o índice for igual ao exponente, eles serão acelerados, eles serão acelerados, esse aqui, eu vou tirar, e se eu tirar, isso vai pra quem? Ó, 5. Aí eu posso afirmar a você, que a raiz de 5 era 5, eu sempre sabia disso, eu já passei, mas eu quero te mostrar que às vezes, se você de repente esquecer, esquecer como é que você, a raiz de cabeça, você pode, não é mais difícil, se você vê isso desde o 30 do ângulo, que é usar o quê? Mas, se você de repente decompor em fatores primos. Agora vem, vou até botar o primeiro passo, que ficou criado, e depois o segundo passo. agrupar os fatores primos de acordo com calma, daqui a pouco vocês vão copiar, tá bom? Deixa eu ficar nervoso. Vou dar um outro exemplo aqui. Então, vocês vão copiar. Pela minha tabelinha que eu mostrei pra vocês, que a minha tabelinha foi de 0 até 60, como já vimos. Se eu olhar a tabelinha, eu tô do teu ladinho aí, qual é mais de 100? Se você olhar a tabelinha rápido, você coloca até 10. Legal. Se guardou. Mas se você não tivesse guardado, o que eu teria que fazer na matemática? Primeiro, decompor o meu radicando, eu não posso encerrar aqui. 100 é par. Então, dá por 2. Dá 50. 50 é par. Dá por 2. Dá 25. E 5 não é mais par. Mais dá por quê? Por 5. 5. Quando eu falo em raiz quadrada, meu índice é 2. Então, quer dizer que eu vou ocupar de 2 em 2. Dá aqui. Fica 2 ao quadrado. 5 ao quadrado. Se você multiplicar, dá 100. Não precisa multiplicar. Eu vou trocar. De novo. É uma raiz quadrada. Pessoal, não aparece se fala do índice. Mas se é raiz quadrada, quer dizer que tem 2. 2 são iguais. Olha, eles estão em um lado. Eles estão cancelados. Mistubariam, então, o quê para você? 2 vezes 5. É igual a 2. Esse é o processo utilizado hoje a nível do 8º e 9º ano. O 8º e 9º ano... O 8º e 9º ano... Eles são baseados nisso, sabe? Sim. Pode mandar tudo junto, tá? Pessoal, eu peço a vocês o seguinte. Toda atividade que você não mandou para mim ainda, não enviou, envia, por favor, tá bom? Eu preciso que vocês façam isso para mim, tá bom? Quem não mandou? Olha, alguns estão sempre recebendo direto. Para quem não enviou, manda tudo para mim. Não precisa lembrar que eu mandei, que eu passei, que ditatilidade, tá vendo? Se eu tiro uma fotinho, manda pessoas que vão lá para a escola e vão enviar para mim, tá? Não esqueça. Obrigado até pelo aviso, não lembra? Tá? Então, pessoal, isso aqui, olha. Essa aulinha aqui é uma aula fundamental para trabalhar oitavo, nono e todo o seu ensino médio e faculdade. Amandinha, já falei, que vou compartilhar um print, Amandinha. Fica tranquila. Eu só peço o seguinte, não abisque a tela, tá? Outra coisa, ao termo do cuidado de copiar, manda para mim um ok, por favor. Eu vou... Não abisque a tela, não abisque a tela, não abisque a tela. Não abisque a tela. Então, vamos lá, ouvir integralmente. Muito, muito importante. Eu vou passar um exemplo um pouco maior. Aqui eu passei de 60, agora eu passei a análise até de 60. Um com uma raiz, um pouquinho diferente às vezes. Vamos brincar um pouquinho? Vou passar aqui. Então, a bateria compartilhada, para todo mundo poder ter acesso. Só peço que você, que estiver copiando, fique bem direitinho, mas não pode demorar para terminar de copiar, porque são 40 minutos de aula, apenas, e 40 minutos de aula anda muito rápido. Vamos? Aí você não pode cancelar. Aí esse processo de índice não é igual para expoente, a gente trabalha com um bom no ano. Só que tem detalhezinho, você viu aqui o segundo passo? Depois que eu vou fazer um exemplo, você vai ver isso na situaçãozinha. Vou ter sempre agrupar as potências de acordo com o meu índice. Se não der para fazer isso mesmo, você vai ver só um nome humano, que existe uma regrinha na matemática para isso. Então, vamos lá. Vamos lá. Preciso que todos confirmem a cópia, mas tem que copiar para uma família um pouco rápido, tá? Não sem ficar organizado, mas tem que ser um pouquinho rápido da tua cópia, para que a gente passar continuidade, tem aqui duas superpícias que você acompanhe. Depois, de novo, eu vou compartilhar a tela para vocês copiarem. Então, ninguém vai copiar correndo da minha quantificação. Espero explicar, você vai ver o que eu faço, depois eu vou compartilhar a tela para você copiar. Eu preciso que você chegue bem rápido, mas eu não tinha para mim um ok. E agora eu preciso que você acompanhe junto comigo, tudo que eu estou fazendo aqui é agora. E agora eu preciso que você chegue bem rápido. E agora eu preciso que você chegue bem rápido. E agora eu preciso que você chegue bem rápido. Obrigado. 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 Então eu empare o seguinte, eu devo descopiar, faço o suficiente. Tendo com a letra C e a letra D, são duas raízes grandes, a letra C 4900 e a letra D 6400. Reparem que eu passei aqui a letra C e a letra D 6400, essa aí que você não viu ainda. Tá? Então o que acontece? O primeiro passo, você tem que fazer descopo, no caso, você não vai ter que descopar não. O primeiro passo aqui, é descopo. Não se preocupe que você vai copiar, então, se você não mandar um chat, você vai copiar. Tá bom, pessoal? Ó. Pode não ser zerbar. Tá por dois. Tá 2450. É, é preciso saber, é pá de novo. Ó, beleza 25, não é pá mais? Não, assim, não é pá. Mas, dá por quê? 25. Dá 45. Terminou em 5, dá para o 5 de novo. Dá 49. 49 não dá para o 5, dá para o quê? 7. 7. Então repara bem, quando você decompôs aqui para o 900, deu 2 vezes, 2 vezes, 2 vezes. Depois é quadrada. Simula quadrada. Mas é uma raiz quadrada. Como é que faz raiz quadrada? Se é 1, é como é isso. Então vem aqui. Não tem, mas o índice é 2. Vou cortar tudo e sobra, então, 2 vezes 5, vezes 7, que é igual, no caso, a 70. Ou seja, deixa eu ver aqui de inoxante. Então está aqui no quadro na raiz. Você quem fez aí, já que deu alguma coisa, separou quase 2 em 2. Então a continha tem que estar certinha, tá? Não é só fazer a proporção, mas se você há aqui na conta, você vai na raiz. Então, tem que confiar a proporção. Eu paro todos aqui no caso, principalmente 2 em 2. Por que no caso? Qual o segundo passo que eu passei? O primeiro passo foi esse. O segundo passo é agrupar As bases Vou tocar com bases De acordo Com o índice Então, se você errar na decomposição, você não vai errar, com certeza. Isso aí é fato. Então, o que você vai fazer é que você não fala, tem que dar o máximo do teu lado, porque senão é r. Então, olha. Então, quando eu fiz aqui, Então, 2 ao quadrado, 5 ao quadrado e 7 ao quadrado. Como aqui no índice é 2, e o índice é 2, eu cortei tudo de sumir. Me sobrou o quê? 1 vezes 5, 17. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 7, 70. Ou seja, 70 vezes 70, dá um caso de 4.900. Então, quem de repente fez, não conseguiu achar a raiz, é porque ele, infelizmente, tem que ter feito errado a decomposição. Tá? 6.400 agora. Dá por duas, porque ele é par. Dá 3.200. Ele é par ainda, por duas. Dá 1.600. Continua assim no par. Ó. Repara ainda. Repara. Repara aqui. Se ele é par, eu posso por 2. Eu não quero mais. Chega em 25, não é mais par. Vou mandar por 5. Aí, você me dá na base com uma perguntinha. Radaz, repara bem. Se eu for aqui o 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você ia cair tudo desse. Só que, no segundo passo, qual é? Agrupar as bases de agudo com o índice. Como aqui é uma raiz quadrada, o índice aqui é 2. Isso é raiz quadrada. O índice é 2. Então, se meu índice é 2, por mais que tenha o 2 se repita várias vezes, nosso segundo passo tem que ser descido. Eu vou juntar, ó. De 2 em 2, ó. E aí, dá a razão. Aqui o 2 é de duas vezes. Foi 2 ao quadrado. Aqui o 2 é de duas vezes. Ó, de duas vezes. Então, você vai ter que agrupar sempre de acordo com o seu índice. Isso é a verdade principal. Sempre. Se o índice aqui fosse 3, raiz quadra, eu ia juntar de 3 em 3. Se o índice fosse 4, na raiz quadra, você fazia a raiz quadrada em 4. Por quê? Para sempre você criar o seu índice igual ao índice. Depois que eu agrupei de acordo com o meu índice, eu vou vir aqui, ó. Reparem que o 2 é de 20, ó. Parece 1, 2, 3, 4 vezes. E o 5 parece uma vezinha só. Ó. Como é uma raiz quadrada, seu índice que não aparece aqui é 2. Ó, eu vou cortar tudinho aqui, ó. Com verdadezinha. Ó, o que te sobra? 2 vezes 2. Então, você vai com muita calma. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 5 dá 80. Ou seja, então, para mim, a raiz de 6.400 é 80, porque 80 vezes 80 dá 6.400. Então, aqui tem 2 fatores que são muito importantes. Quais são? Decompor de forma correta. Isso é muito importante. E, segundo, agrupar de acordo com o índice. Se acostume a ler o que eu estou falando, tá bom, gente? Por favor. Vai estar compartilhando com você uma caninha, para que você possa olhar direitinho. e não tem nem 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 Obrigado. 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 Pessoal, vou tornar a falar. Essa parte de extração de raízes é uma parte muito importante. Vai chegar ao ponto que você vai ter raízes grandes e você não vai precisar gravar todas as raízes de cabeça. Você não vai precisar gravar. Então, o número que você gravar de cabeça, o que é? Isso vai ter um único artifício. Ou você multiplicar dois números até chegar onde você quer. Você pode ver que quando chegamos 70 e 70, você vai caminhar bastante. Ou decompor os números em fatores primos. Que eu te digo que é o processo mais importante. Que é o processo que você vai ter que guardar somente. Então, veja como é que é importante a chamada de invisibilidade. Veja como é que é importante trabalhar com os números primos. Veja isso, tá bom? Pessoal, peço a você aqui que está copiando. Copia bem rapidinho, tá? E manda para mim um ok. Porque se não demora muito, as pessoas que têm me copiando falam. Só manda um ok para mim. A conversa é incrível e você aperta. Só quem vê que o chat sou eu. Ok, Radásio? Mas viu Radásio? Mas trabalha, não viu? Não pode errar na composição. E juntar e, logicamente, agrupar as bases. Vamos fiery. Tchau, Pat, E. E aí, tá bom? Tchau. Tchau, Pat. E aí, tá bom? Tchau, Pat! Então, tchau, Pat. Tchau. Obrigado. Eu vou te mostrar aqui agora uma estúpida, só para você ver como é que eu vou ter que agrupar. Então, para quem está dando para ver aí, você diz até bem maior, a raiz cúbrica é 729. O primeiro passo é o mesmo, você decompor em fator primor. Como ele não é par, não dá por 2. Aí vou na sequência quem é? É o 3. Aí você perguntar como é que o número é de 1 por 3? Quando a soma dos seus algarismos for no múltiplo de 3. 7 mais 1 por 9, 9 mais 1 por 18. 18 é múltiplo de 3, então começa por 3. Dá 243. Dá por 3 de novo. Dá 81. Dá por 3 de novo. Ó, 27, 3, 9, 3, 3. Agora, o que fazer? Se você olhar o seu índice agora é 3, quer dizer o quê? Eu vou agrupar de 3 em 3 as minhas bases. Eu vou agrupar de 3 em 3 vezes e 3 em 3 vezes. Ficaria com 3 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Ali vou com a minha raiz. Ó. Por que a minha raiz. E uma vez que o índice for igual ao junto índice, teria cancelado. A minha história tem 3 vezes 3, que no caso é igual a 9. Então, para compartilhar, infelizmente, não vai dar, mas se você está enxergando aí, então, qualquer raiz que você pegar, você tem o que vocês fazerem. Basta devolver e olhar para o índice. Olhou para o índice, você vê que não vai ser preocupado da sua raiz, tá bom? Então, vou só fazer um comunicadozinho. Estou vendo que falta menos de um minuto para terminar a nossa horinha, tá? Menos de um minuto. Então, ele vai cortar, de repente, a tela, então, um minuto é pouca coisa, tá? Eu quero falar com vocês que tenham um feriado excelente, continue se cuidando, tá bom? Tô com saudade de vocês, tá? Espero, mas eu sei que em breve estaremos juntos de novo, tá bom? Então, continue se cuidando, continue se cuidando na sua casa, durante esse tempo. Há uma parte que eu tenho muito grande. Deus te abençoe. Tenha um excelente final de semana, tá? Tchau. Um beijão a todos vocês.